Um, dois, três, quatro Prefiro a minha figura natural Eu quero fazer demonização facial Prefiro a minha figura natural Eu quero fazer demonização facial Au, 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 au Demonização facial Au, 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 au Demonização facial Faz o horror da mulher o terrorismo O lado escuro do capitalismo Faz o horror da mulher o terrorismo O lábito escuro, todo capitalismo Quero que eu faça a sua trancelha na like Só pra eu ganhar like Quero que eu faça a sua trancelha na like Só pra eu ganhar um like Quanto a isso, eu não me calo Prefiro a minha sua trancelha de se tacar Quanto a isso, eu não me calo Prefiro a minha sua trancelha de se tacar Au, 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 au Demonização facial Au, 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 au Demonização facial Prefiro a minha sua trancelha natural Não quero fazer demonização facial Prefiro a minha sua trancelha natural Não quero fazer demonização facial